Essa música eu fiz recentemente junto com dois amigos compositores E tem uma garota, a Caissa Aconteceu com ela uma história muito parecida E uma história de perder a pessoa que ela amava naquela época, naquele momento E essa música eu gostaria de dedicar pra ela Tá aqui ó, um beijo pra ela, essa é pra você, tá bom? Por uma circunstância do destino, alguém que amava demais acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica é conhecer o novo amor Então é você, o novo namorado dela Então é você, que diz que vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Então é você O novo namorado dela Então é você Que diz que vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Então é você O novo namorado dela Beijo Marinho Que Deus te abençoe, viu? Bom demais